Bem pessoal, vou dar continuidade aqui ao tutorial, aproveitar o exemplo que eu fiz aqui anteriormente sobre as variáveis de ambiente e vou fazer uma breve explicação como que a gente pode tirar o maior proveito de uma aplicação em Node através da alta escalabilidade que ele possui. Então esse servidor aqui, que a gente utilizou naquele tutorial, ele simplesmente vai responder e uma única instância do Node vai responder as requisições que fizer o diretório root com essa mensagem aqui. Então a gente pode tirar um pouco mais de proveito de nossa aplicação, dos recursos computacionais. Vamos supor que você tenha um processador com quatro núcleos, você pode ter quatro instâncias do seu servidor Node aqui trabalhando ao mesmo tempo, um em cada núcleo, para obter uma maior versatilidade e se tratando de responder as requisições dos clientes. Então a gente pode, tem alguns pacotes interessantes aqui que a gente pode utilizar, um deles aqui é o cluster, vou mostrar para vocês como que a gente pode tirar esse proveito aí das aplicações. Então a gente pode vir aqui, inserir o cluster, e aqui no cluster a gente tem uns métodos, ele pode utilizar alguns métodos e tem uns objetos interessantes que a gente pode estar manipulando aí para fazer a nossa aplicação ser um pouco mais versátil, digamos assim. Então a gente tem aqui, a gente pode dar, por exemplo, o cluster fork, conhecido como o modo fork, para ele meio que criar um processo filho, e alguns atributos que a gente pode utilizar para diferenciar o processo master, que é aquele criador dos filhos, de seus filhos. Então, uma estrutura básica aqui que a gente é muito costumeira em se desenvolvendo aplicações paralelas, é a gente testar se quem está executando no momento é o pai ou o filho, ou o filho, e assim poder tomar alguma decisão e executar uma determinada tarefa específica para cada um deles. No nosso caso, a gente quer otimizar a resposta do servidor. Então aqui, a gente pode começar aqui com o if. Colocar o else. Então a gente testa aqui primeiro. If cluster, se esse cara que está executando aqui agora, se ele for um master, o que é que vai acontecer? Então ele vai criar os processos filhos. Então a gente vem aqui, vai colocar aqui o número de processos filhos que eu vou criar, vai depender da quantidade de núcleos que minha CPU tem. Então uma maneira interessante de se obter isso é através do pacote OS. Então a gente cria aqui o OS, então require pacote OS. Esses pacotes são nativos do Node. Então a gente vem aqui e vamos definir, por exemplo, eu quero utilizar exatamente a quantidade de núcleos que a CPU tem. Então a gente chama o método CPUs e obtém o length, que é exatamente a quantidade de processos. Aqui a gente dá um console.log só para dar alguma informação. Então master criando nodes filhos, né? Então aqui dentro a gente faz a lógica do processo master. Basicamente consiste de um for de menor que n. A gente vai criar aqui os processos filhos. Então cluster, aquele comandzinho for, o que é que ele vai fazer? Para cada um dos núcleos que a gente obteve aqui, ele vai criar um processo filho. E cada processo filho vai simplesmente responder as requisições. Só que a gente vai poder saber, verificar que as requisições são respondidas por diferentes processos, a depender da situação em que se encontra a máquina. Com isso você consegue dar um speedup na sua aplicação, conseguir obter um ganho em desempenho, né? Através de uma paralelização, digamos assim, do processo que está executando o serviço. Então beleza, aqui tem alguns eventos que a gente pode registrar aqui, como por exemplo, esse evento aqui online, que vai indicar quando que o cara foi criado, né? O processo, então, a gente põe aqui a nossa função anônima, ela recebe como parâmetro um objeto, o worker. Então a gente dá um console, só para identificar aqui mais ou menos, né? Então, coloca aqui o worker criado, e a gente coloca o processo, o id do processo, né? A gente acessa através dessa maneira. A gente imprime aí o process id, e também tem um evento chamado exit. É quando ele for destruído, né? Quando o processo for destruído, a gente pode simplesmente fazer alguma lógica aqui, identificar qual foi o tipo de sinal. A função aqui recebe, nesse caso aqui, ela recebe três parâmetros. Primeiro é o worker, o código, e o sinal que ele emite quando ele for finalizado, né? Então, aqui a gente pode fazer uma lógica simples, caso isso aconteça, ele criar mais um filho. Então a gente pode colocar aqui o console, só para a título de informação, né? Que aqui, o que aconteceu. A gente pode imprimir o id e o sinal. Então a gente põe aqui o worker, pode colocar o id, worker process pid, e o sinal que ele envia. E aqui a gente já pode fazer o outro fork, que é para identificar que esse cara finalizou e já pode ser criado mais um elemento. Então, esse aqui é o código do master, você vê que ele é limitado apenas a criar os processos filhos, certo? E vamos partir agora para a execução do processo filho, que é exatamente esse else aqui que a gente havia criado. Então, aqui simplesmente fica a criação da nossa aplicação. eu vou pegar esse trecho de código aqui, colocar ele para cá. Vou já extensivo aqui, né? Criou a aplicação express. Aqui ao invés desse get, a gente faz... vamos colocar aqui esse trecho. só identificar para ficar legal. Então, beleza. Aqui no nosso get, a gente pode simplesmente enviar, dar um res send. Aqui eu vou substituir pelo que é do exemplo anterior, né? Então, a gente põe process pid e a gente pode apagar esse aqui. Beleza? E vamos finalizar aqui a resposta que envia. Então, toda a requisição que for feita ao diretório root, a gente vai imprimir. Quer dizer que... Vamos colocar pelo menos uma mensagem aqui para... Olá. Só para identificar. Beleza. Aqui a gente criou o nosso app. O nosso app está escutando na porta 8.000. E a gente... Servidor executor do na porta 8.000. Aqui a gente pode... Pode colocar o... Process ID para a gente ver que os caras foram realmente criados. E aí a gente pode testar a nossa aplicação. Vamos ver se... Vai dar ok. Eu havia passado umas... Variáveis, né? Então, posso excluir isso aqui. Não vou utilizar mais. E aqui a gente... Pode executar o load server. Vamos lá. O que foi que ele deu aqui. Ah... Certo. Ah... Esqueci... Ah, tá. Faltou... Faltou o operador aqui para juntar. Certo. Vamos dar um... O load server. Então... A gente percebeu aqui que foram... Foram criados quatro... A gente vê aqui. Os PIDs. Os process IDs. E aqui a execução de cada um deles. E aí a gente pode verificar aqui fazendo requisições... Fazendo requisições a essa porta. Tá localizado no localhost. Porta 8000. Então vamos lá. Localhost. 8000. Opa. Já obtemos uma resposta. Então aqui o que é que ele está... O que é que está identificando aqui. O process... O processo cujo ID é o... 2946. Acaba de me responder aqui com a mensagem Olá. Então a gente pode dar um... Um F5 aqui. Verificar. Uma hora ele vai... alterar esse... Esse PID. Não necessariamente... Vai ser o mesmo. Vamos lá. Abrir novamente aqui. 2946. Todos estão respondendo 2946. Então... Bem. Aqui ele poderia... responder com outro PID. A gente tem quatro... Quatro caras executando. Vamos ver se ele... Vai abrir aqui. Opa. Outra... Outra resposta. Então... Process... 2944. Foi quem já manipulou essa... Essa resposta aqui pelo Chrome. 2944. 2946. Abrei aqui outro... Outro browser para a gente verificar o que pode ser... Retornado. Vou colocar o host 8000. E 2945. Então a gente tem... A gente tem... 2946. 2944. E 2945. Ou seja... Cada... Diferentes... Diferentes... Nós temos aqui diferentes... Diferentes... Processos... Respondendo a diferentes requisições em diferentes browsers. Então dessa forma aqui você consegue... Obter... Um... Maior... O maior uso do... Lógico que tem muito que pode ser feito aqui e melhorado... E... É muito utilizado pelo... Pessoal aí... Desenvolvendo aplicações... É o PM2. Esse aqui ele... Ele já possui um load balance... Embutido... Ou seja... Ele já faz todo esse processo de gerenciamento para você... Inclusive... Outras funções que... Permitem que seu app... Seja bem monitorado... Se você consiga obter... Realmente uma... Uma ferramenta bem profissional aí para a sua aplicação... Ter um maior controle e... E... Ser menos sujeito a... A falhas, né? Então sua aplicação realmente fica... Fica bem... Bem protegida... Utilizando sempre os recursos... Na máquina... Inclusive... É... A recriação automática em caso de... De falha... De algum... De algum problema... Em algum processo filho... Ele automaticamente recria os processos... E aí... Mantém sua aplicação sempre funcionando... Eu recomendo... A instalação já... Já instalei... E utilizei... Esse pacote realmente funciona muito bem... E aí é isso... Espero que vocês tenham... Tirado proveito aí... Dessa... Dessa aula... E é isso aí... Valeu! Tchau!